Superior Tribunal de Justiça decide que deslocamento de produtos sem mudança de titularidade não gera incidência de imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Uma empresa fabricante de explosivos que presta serviços de detonação de rochas entrou com mandado de segurança contra o pagamento do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que estava sendo cobrado na saída dos explosivos da fábrica para os locais de serviço. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região entendeu que não justificava a cobrança de IPI porque a saída dos explosivos da fábrica se limitava a simples deslocamento físico de material sem mudança de titularidade. Mas a Fazenda Nacional entrou com recurso especial no STJ. Sustentou que bastava a saída do produto industrializado da fábrica para gerar a incidência de IPI. No STJ, o ministro Gurgel de Faria, relator do caso, explicou que os explosivos de fabricação própria da empresa assumem a qualidade de insumos na prestação dos serviços e que a empresa não promove a venda desses artefatos separadamente, ou seja, não transfere a posse ou a titularidade dos explosivos. Diante disso, os ministros da primeira turma rejeitaram o recurso por entender que o mero deslocamento do produto de uma localidade para outra ou entre estabelecimentos da empresa não justifica a incidência do imposto.